Oi pessoal, mais um dia de vida e hoje eu vim fazer uma tag polêmica Na verdade, não tão polêmica Pode ser a tag do dislike, a tag de um monte de gente parando de se inscrever no meu canal Um monte de gente não se inscrevendo no meu canal Ou um monte de gente cancelando a subscrição Talvez, não tem tanto escrito assim, então não tenho muito com o que me preocupar, não é mesmo? Eu vou fazer a tag opiniões impopulares Um livro ou série que você não gosta? E eu fiquei pensando que não vale um livro ou uma série que eu não li Mas dos que eu li, que são bastante populares e eu não gostei Talvez tenha sido a série As Crônicas de Nárnia Que eu tenho muitas críticas ao livro Ele não é um livro de baixa qualidade, nesse sentido Mas ele tem coisas que eu não consegui gostar Então, As Crônicas de Nárnia é um livro que eu não gosto mesmo, sendo muito popular Uma série ou livro que todo mundo parece odiar, mas que eu amo Bom, tem uma galera por aí que fala mal A torta e direito de O Senhor dos Anéis Diz que é um livro chato, não rolado, blá 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 E eu amo demais É pra mim a melhor série de todas O Senhor dos Anéis pra mim é maravilhoso, fantástico Um triângulo amoroso em que o personagem não ficou com quem eu queria Complicado isso aí, porque eu não leio muito livro de triângulo amoroso Mas, um triângulo amoroso de um livro que eu li Eu não li até o final a série ainda Mas eu sei como termina, porque eu vi o filme E... é Katniss Katniss não fica com quem eu queria Katniss fica com alguém O que é um problema, porque eu queria que ela ficasse sozinha So-zi-ni-a Um gênero de livros populares que eu não costumo ler Hum... eu não costumo ler autoajuda Não costumo ler livro espírita Não costumo ler young adult Com temáticas sobrenaturais Nenhum desses gêneros me agrada Não tenho vontade nenhuma de ler Um personagem popular que você odeia E aí eu não sei responder essa pergunta Difícil essa pergunta Não sei se eu odeio algum personagem Eu tendo a apagar os personagens que eu não gosto na minha cabeça Ainda mais um personagem popular que eu não goste Poxa vida, que difícil isso, gente Não sei, personagem popular Tipo alguém que... ah, todo mundo ama Não chega a ser um ódio Mas é pensando... ah, podia ser bem melhor trabalhar dessa personagem Ela nem é tanto assim pra ficar todo mundo em volta dela Que é a lasca do quem é você, Alasca Tipo, né... não sei qual é o frisson todo que ela causa naqueles personagens Que todo mundo fica ali orbitando em volta dela Não acho assim pra tudo isso Mas não significa que eu odeie ela também Um autor popular que você não consegue se interessar Como é que é o nome mesmo da autora do Crepúsculo? Não lembro nem o nome Não consigo me interessar Outro autor popular que eu não tenho o menor interesse Cassandra Clare Cassandra Clare Basicamente, esses autores hiper populares de YA e sobrenatural Não tem interesse Um clichê que você está cansado de ler Cansado de ler? Não tem tanto assim Mas me irrita muito quando eu encontro triângulos amorosos do tipo Ai, eu não sei se fico com A ou se fico com B Porque, ai, os dois são tão maravilhosos Não rola pra mim E essa necessidade de uma menina se apaixonar por dois meninos E ter que decidir entre um deles Pra que isso? Não vejo motivo pra isso Uma outra coisa que me irrita muito são Personagens femininas Que são as únicas do livro E elas só se relacionam com meninos Ou, se tem uma outra personagem feminina Elas são inimigas mortais E elas estão ali só pra brigar Acho que isso é um desserviço Porque, na verdade, a gente tem que mostrar Sororidade entre as mulheres E não é competição A mão já está cheia desse estereótipo Vamos parar com isso Uma série ou livro popular que eu não tenho interesse de ler Divergente Instrumentos Mortais Crepúsculo Um livro é melhor que o filme Digo, um filme é melhor que o livro Com certeza Orgulho e Preconceito e Zumbis Sem sobrando de dúvidas O filme é muito melhor E olha que o filme nem é essa bola toda aí não, hein Mas o filme é bem melhor do que o livro Se você gostou desse vídeo, dá um joinha Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve A gente se vê amanhã com mais um Dia de Veda Tchau! Tchau!